Rapaziada, é o seguinte, cara, vamos começar aqui mais um vídeo pra vocês. Dessa vez, cara, nem vou divulgar a mentoria, nem vou divulgar nada nesse vídeo, porque é o seguinte, família. Só vou mostrar esse lance pra vocês. Se liga. Ok, ele chegou atacando um tijolaço na minha cara, filha. Ele deve ficar falando as delas no meu ouvido, não, né? Tá quieto aí, velho, na moral. Adianta que cara não, cara. Vê o que aconteceu, né? Que ser humano desagradável. Vê o que aconteceu, né, rapaziada? É o seguinte, cara, o moleque, eu fiquei cego na jogada, e ele foi lá e começou a me xingar, entendeu? Como eu calei a boca dele, me expulsou. Daí, esse mesmo cara, é um cara mais velho já, não vou... Mano, eu tirei todo tipo de coisa que mostra quem é essa pessoa. Por favor, cara, não xingam ele, não falem nada, não façam nada, entendeu? Não ofendam. Eu fiz isso, e eu fiz umas coisas erradas, não vou negar não. Mas é o seguinte, rola isso aqui. Daí o cara, quando acabou a partida, eu fui no perfil do cara, e comentei no perfil dele assim, é, dá um oi para o YouTube, entendeu? Por quê? Pô, o cara me quicou, eu calei, ó, na minha opinião eu pensei assim, pô, mano, pô, o camarada me xingou, fui lá, matei todo mundo, calei a boca dele, ele me quicou porque ficou nervoso, fechou. Comentei no perfil dele, é, dá um oi para o YouTube, e mandei o meu link, só o link do canal do YouTube, mais nada, o perfil dele. Daí, rapaziada, esse camarada veio no meu canal, buscou minha vida toda. Eu não mostrei meus dados para ele, eu mostrei só o meu canal. Depois vocês vão ver o porquê que eu estou falando isso. Só mostrei o canal. Daí, esse cara veio e buscou minha vida toda. Meu Instagram, meu nome completo, o time que eu joguei, tudo, tá ligado? Veio tudo. Fechou, até aí, tranquilo. Esse cara ficou bolado comigo por um motivo, rapaziada, porque eu não estava comunicando na partida. Eu comuniquei sim, de vez em quando eu falava uma coisa ou outra, mas por que eu não estava comunicativo assim? Pois eu estava em live, eu estava entrosando com a minha live. Eu tenho um vídeo provando aqui, ó, o vídeo, 16 minutos, esse vídeo inteiro. Entendeu? Eu estava em live, conversando com a live e tudo, e etc. E daí, esse cara frustrou comigo porque eu sei que eu calei a boca dele, no final. Eu calei a boca dele gostoso. Ele não gostou. Só que aí, rapaziada, é o seguinte, o cara não gostou, nem um pouco. Vou mostrar pra vocês alguns prints que eu tirei. Eu tirei qualquer coisa que relacione o nome dele, a imagem dele, tudo do print, pra não dar nenhum problema pra mim, entendeu? Porque já não basta, eu realmente, eu perdi a paciência com o cara e acabei ofendendo ele de velho, essas coisas, entendeu? E daí, vou mostrar pra vocês o que aconteceu. Vindo aqui nas imagens, rapaziada, eu coloquei uma taxa vermelha em todos os prints e tudo. Primeiramente, começou nessa imagem aqui, rapaziada, cadê? Ele comentou assim no meu vídeo, ele tem que se... Não vou falar o palavrão e tal, pra não desmonetizar o vídeo. Cinco segundos depois, foi um lance. Vou pegar o lance pra vocês. Aqui, rapaziada, acabamos de pegar o lance. Vou mostrar o lance pra vocês do que que rolou na partida. Eu tava escondido, e daí eu meti essa mesmo, ó. O time tá aqui, nesse lugar péssimo aqui. O que que eu vou fazer, cara? Eu vou beitar ele. No contato dele eu jogo, deixa ele se... Por quê? Ele tem que se... Pra ele aprender a não pegar essa posição horrorosa. Só que aconteceu, rapaziada, eu me falei isso, tá ligado? Falando na brincadeira e tal, porque eu faço vídeos dando dicas de como jogar. Tanto que o vídeo é assim que eu penso enquanto eu jogo CS2, prevendo o futuro, tá passando uma visão do que eu penso. Então, mostrando pra vocês. Só igual eu falo, muitas vezes o meu tipo de humor não é o tipo de humor de uma pessoa que é certinha, entendeu? Eu sou um cara que fala, mas eu gosto de zoar, mano, entendeu? Eu mesmo me falo que não é pra levar nada do que eu falo a sério, porque eu gosto de brincar e tudo. Beleza. E daí, após falar isso, olha o que aconteceu. Vou ficar aqui a vida toda. Vou ficar aqui, ó. Aí o karma agiu na minha vida. Não, você vê lá que eu falei aquele negócio lá, e logo em cima da quem se f*** foi eu. Mas tá de boa, foi até engraçado, foi da hora, foi da hora. Mas aí, beleza, o cara usou isso. Aí é o seguinte. Ah, print, o cara mandou 5 segundos depois, kkkk. Lamentável esse tipo de comportamento dentro do jogo. É entrar em um level mais baixo que você, só para mostrar que você está acima dos outros players. Primeiramente que eu não crio conteúdo pra poder me achar em cima da galera. Eu crio conteúdo pra passar dicas de como jogar o jogo. Entendeu? Porque, rapaziada, eu joguei CS profissionalmente e tal. Então, tipo assim, eu não vou querer inflar meu ego ao tipo jogando com o nível mais baixo. O meu foco é criar conteúdo ensinando a galera. Passando a visão de como o CS funciona. Fechou? Não é me achar, cara. Até porque isso não vai fazer eu me achar. Entendeu? Mas beleza. Não se comunicar com ninguém. Acha que está jogando mata-mata. Não fazer uma jogada proposta para o time. Ser ignorante e mal educado. Como que eu sou ignorante e mal educado se eu não comuniquei nada na partida? Eu não falei nada. Eu não estava de boa. Tem a live provando. Tem uma live provando. Tem um vídeo provando. Não xinguei ele em momento nenhum. Não fiz nada durante a partida. É só para fazer bait e farmar conteúdo. Tem muitas crianças aqui vendo a mensagem que você passa. Você acha isso legal? Beleza. O cara comentou. Se tu for o moleque da live como tu é, mano. O moleque ficou o jogo todo na dele. E você tiltando em cima dele. Conteúdo dele é focado em passar dica para quem quer aprender a jogar o jogo. Ele não fica até erradando. Ele tenta passar o máximo de visão durante o jogo e de como agir. Quanto à comunicação, ele só comunica o necessário. De resto, pode extrair pelo minimapa. A prova está no vídeo. Eu comuniquei sim. Não o dia que ele queria. E também. Eles também não estavam comunicando. Como é que ele pode exigir uma coisa se ele também não está fazendo? O vídeo está lá como prova. Aí ele respondeu assim. Eu não sou o moleque da live. Mas infelizmente, nos áudios dos meus 43 anos tive o desparazido de jogar com ele. O problema desse propósito de vídeo é fazer um farmar view e conteúdo em detrimento de jogadores que acessam o jogo através do matchmaking e não estão participando da brincadeira dele. Existem muitos youtubers que fazem esse tipo de conteúdo sem precisar incitar o companheiro de equipe. Além, comunicação é uma das regras básicas do CS. Independente do nível que se joga. Concordo. É verdade. É que você queria que eu comunicasse, cara? Xingasse? Você me xingou primeiro. Beleza. É basicamente icônico você ensinar algo válido para alguém. Aí eu não coloquei o resto. Ah, eu vou mostrar para vocês. É basicamente irônico você ensinar algo válido para alguém sobre o jogo desafiando o próprio princípio básico da comunicação. Eu entendo que o conteúdo tem como objetivo gerar entretenimento. Mas à custa de quê? Da alegria de outras pessoas na partida em que jogamos juntos ele conseguiu ser o top flag do time e deixar todos os teammates tiltados. E antes que... Acho que isso é um ataque. Não, não é, cara. Também não é uma tentativa de desqualificar a habilidade dele ou falar que ele é ruim. E isso é só uma alerta sobre o tipo de comunidade que temos. Infelizmente, a comunidade do CS é considerada uma das mais tóxicas e vários jogadores se sentem desestimulados em continuar jogando justamente por causa desse tipo de comportamento. Que quer ajudar as pessoas? Comece a passar cal proposta. Para de baitar e pare de falar que o seu teammate tem que se... Você é habilidoso? Quer jogar em level mais baixo para mostrar suas skills? Então seja justo e comece a liderar dentro de um server. Passe o exemplo no jogo para se vangloriar disso no YouTube. É estranho, né, cara? Ele tá literalmente falando pra eu fazer uma coisa que eu já faço, entendeu? Quando eu tá com esse negócio eu tento passar a visão pra rapaziada eu mostro pro conteúdo. E outra. E outra. Eu não tô me vangloriar... Sei lá como é que fala essa parada de nada não, cara. Entendeu? Outra coisa. O cara tá tentando usar um humor como motivo de ofensa. Eu não tava xingando o cara. Se você vence com xingamento então, velho, a sua forma de humor diferente da minha. Entendeu? Eu não vou te julgar você não me julga. Mas, a sua forma de humor diferente da minha. Beleza. Logo em seguida, rapaziada, até o Luiz Gustavo comentou Ah, digo que tem mais tênis de Youtubers que fazem a mesma coisa. Vai chorar pelo FKS porque faz assim lives. Chama sua mãe e chora mais seu horrível. Aí o cara tá saindo ofendendo pra c***, né, velho? Bira toda cansada e reclama de comunicação. Se olhasse a p*** minimava, mutava o time todo e se divertia feliz. Mas, pelo visto, tem glocão. Que isso? Aí não põe não. Aí não põe não. Isso aí, o camarada já comenta há muito tempo no canal. Tem até os emotes aqui, ó. Comenta há bastante tempo. Aí o Lucas comentou Passou de três tempos na redação e tal. Aí ele ficou muito nervoso. Vou mostrar pro outro aí, rapaziada. Ele foi Quem sabe depois que você sair da escola importe-se mais com o conteúdo do que com a quantidade de palavras. Aí eu falei Faz as pessoas gostarem de ser chatão. Tá fruçado porque é ruim no jogo. Deu xilic e foi humilhado em live. É, talvez eu tenha respondido com o negócio. Mas eu já tava bolado já. Porque essa não é a primeira discussão. Rolou discussão em três vídeos diferentes. Eu já tava... Esse cara, não vou negar não. Talvez eu já respondi errado. Não vou negar não. É, 43 anos com esse Junior. Ô Junior, uma coisa. Eu vou te bloquear do meu canal. Eu vou te bloquear. Porque no meu canal de CS, de Valorant, você tá ofendendo todo mundo. Esse Junior, eu não sei quem ele é. Ele tá ofendendo todo mundo. Eu vou meter um bloco nele. Pode virar meu hater, mas eu não me importo. Você tá ofendendo todo mundo no canal. Beleza. Aí ele falou Ah, tinha que ser ruim no jogo. Passou vergonha demais. E daí o Luiz comentou isso e tal. Xingando ele pra caramba. Muitas pessoas estavam xingando mesmo ele. Não vou negar. Xingando pra caramba. Tentando me defender. Não xingue os outros pra me defender, rapaziada. Não façam isso. E daí ele comentou assim Taru, você foi que cara do time, cara. Para de inventar coisa. Humilhado por quem? Se toca, ex-proplayer. Mandou assim. Beleza. O cara fez deboche, tá ligado? Eu joguei profissionalmente. Tá fazendo deboche. Ele pode, né? Beleza. Ninguém xingou o cara. Cara, nós falamos que eles estavam jogando sozinhos e sem passar calça. Vocês não falaram nenhuma disso na partida. Não falaram. Tem um vídeo provando. Se você acha que é normal, por que as outras três pessoas do time quicaram ele? Porque vocês estavam jogando junto? Eu tenho como provar, tá? Eu tenho como provar. Vocês estavam tudo junto. Ninguém se quica sozinho, irmão. Aí ele foi e mandou. Estou no prata e nunca falei que sou bom. A mecânica do jogo é essa. O time quicou ele. O time dos seus amigos. Beleza. Se diado com esse nome de surto, eu não estou surtando. Beleza. É como o cara... Emitir erros. Principalmente se for para alguém mais novo. É isso. Discussão encerrada. Daí ele foi e falou. Talvez você não entenda o que seja crime de etarismo. Já que não consigo me dialogar e o seu objetivo é me difamar publicamente, vou procurar as medidas legais para tentar sanar esses ataques e lixamento de tal que está promovendo contra mim, cara. Daí eu não sei quem esse cânico falou, pegou. Não, eu não vou nem repetir o que falou. Vai dizer que tal você está só dormindo. Não, nem vou repetir isso aqui, cara. E daí, logo em seguida, rapaziada. Eu me senti ofendido pelo que você disse no final da partida. O que eu faço, então? Você me ofendeu pelo microfone e tudo. E eu tenho uma prova de vídeo gravado. Já consentei meu amigo que é advogado. Entendeu? Ele me falou sobre isso. Beleza. Daí tem a outra discussão aqui, tropa, que rolou o seguinte. Um cara mandou uma pergunta. Por que você joga em várias contas diferentes? É sempre contra noobs. A minha conta principal, igual eu falei, eu respondi é porque tem mais de 25k na conta e não acha a partida. Entendeu? Um camarada, esse cara aqui, eu tirei a imagem dele pelo fato que é o seguinte, rapaziada. Ele comentou assim, por que o cara não troca no level dele? Padrão, youtuber de CS. Esse camarada, ele é amigo do camarada lá. Eu já olhei. Eu olhei tudo. Eles dois são amigos. Se seguem no Instagram e tudo. Já olhei tudo. Eles são amigos, eles estavam na partida junto com ele. Entendeu? Então por isso que ele meteu essa. Eu fui responder, pô, e o nome dele? Já foi, é porque esse argumento podia ser usado, cara. Já ficou no passado assim. Você sabe que eu clico, irmão. Para de ser frustrado. Aí tipo, um cara me defendeu. Tipo, o vídeo dele jogando em 23 contra o Yel, o Bolts, o FNX e que literalmente os caras estavam chamando ele de cheater. O cara treinava contra o Fallen. Realmente, a gente treinou uma vez contra o Fallen em 2018. Só uma vez só. Quando eu vinha para o Brasil na época que ele tinha um time que disputava a Liga da GC. O amigo, tá sabendo bem. Tem uns youtubers aí que metem o louco que era pro... Isso é fato. Mas o Taru não, cara. Hoje ele tá mais cansado. Mas... Falar isso eu tô muito errado. Pô, me chamou de cansado, velho. Ué, é f... Não dá, mano. Pô, mano. Se eu tivesse no meu auge vocês iam ver, meu filho. Se eu tivesse no meu auge vocês iam ver. Eu tenho muita mira. No meu auge ia ser cabuloso. Beleza. Daí, tropa. O outro camarada lá, o primeiro, mandou. Qual o time profissional dele? Qual é o perfil dele na Liquipédia? Não tô achando. Não espero que seja Dream House. Pra ele ter visto o meu time, ele buscou. Porque eu só mandei o meu canal no YouTube. Se ele sabe que eu joguei pela Dream House... Dream House, pra quem não sabe, era um TGB, Zoom, Gus, Ramos, os caras lá, entendeu? Joguei pela Dream House mesmo. E ele buscou. Se ele sabe disso. Aí eu fui e falei assim, gostou de mim mesmo, hein? Quantas estrelas tem um hotel que eu aluguei na sua cabeça? Mano, o cara que tava errado eu aluguei um hotel na cabeça dele. Pesquisou o meu nome completo, minhas redes sociais, o time que eu joguei, minha vida toda, tudo porque eu não comuniquei na partida. Aí ele falou, para de ser mau caráter. Você aposta ser clicado na partida pelo time, você veio deixar suas redes no meu perfil. Eu deixei só meu canal no YouTube. Deixei mesmo. E daí, o cara respondeu assim, e por que deixar suas redes seria mau caratismo, sendo que é o trampo dele? Para de ser... Depois eu fui e mandei. Para de ser perturbado, cara. Vai procurar um tratamento. Logo em seguida, ele pôs, porra, se é o tempo dele, é anunciar sem autorização como o comunicador, ele está fazendo algo de muito errado. Esse cara é amigo dele. Os dois são amigos, tá? Eu falei, eu só comentei no perfil dele, pois ele deu xilique e me quicou. Só para avisar, só para avisar ele que ele virou conteúdo. Sim, eu comentei e fiz isso para avisar que ele virou conteúdo para o YouTube. E tudo. E o conteúdo não tem nada que mostra quem é ele. É, o cara, esse Junior mandou de novo. O Tarou é brabo demais. Dois, ele está na parceira, veio aqui, encheu o saco. Cadê os outros dois pés? O ruim é muito frustrado. Ô Junior, eu vou te bloquear mesmo. Sério, já não é de hoje. Isso aqui eu estou, eu avisei para ele uma vez e não mudou. Eu vou bloquear ele mesmo. Aí ele respondeu, anuncia sem autorização, minha mãe falando, furou a bolha e chegou nos chatões. Beleza, o cara falou, tu não jogou porra nenhuma, tu entrou o Xuxa sem comunicar de Mac 10, erro primário que só prata comete e quer vir ainda argumentar. Tu é horrível, sugiro tu ir ver as demos antes de vir no canal não falei que ele é mau caráter por eu ter deixado as redes, falei que ele é mau caráter por você estar mentindo sobre eu ter pesquisado sobre ele. Você pesquisou sim, porque eu mandei meu YouTube, daí você descobriu meu nome, meu Instagram, a p*** toda, então você pesquisou. Entendeu? Eu não te mandei meus Insta, nem nada. Você me pesquisou, meu nome completo não está em lugar nenhum. Ou está, né? Sei lá, pesquisado sobre ele, como se ele não tivesse deixado os dados, eu deixei só meu canal. Foi exatamente por isso que o time te quicou. Mas como que você me quicou se eu deixei os dados depois que acabou a partida? Entendeu? Você me quicou porque eu consegui calar a sua boca. Você falou asneira, daí eu meti um highlight e você não gostou. Eu calei a sua boca. Admita. Aí foi o capacitismo, injura e difamação é crime, ok? Mandou pra mim. Mas eu não difamí era nenhuma, não falei nada dele. Suave. Quem te quicou foi o time. O que você chama de conteúdo eu chamo de difamação e lixamento virtual. Diversos seguidores seus estão me atacando por causa do seu conteúdo, inclusive ofensas criminosas de capacitismo e etarismo. Eu nem sabia que isso aqui existia, mas eu já busquei informações já do que é isso e sobre como é que funciona. Estou pedindo gentilmente para que retire os vídeos do ar e para de me causar constrangimento. Já encaminhei o caso para o meu departamento jurídico e caso as ameaças não caçem, você será representado civil e criminalmente pelo linchamento virtual que está promovendo. Eu mandei. Cara, não tem nada no vídeo que relaciona a sua imagem. Você mesmo veio aqui no vídeo, se expus. Você está errado. Outra coisa, você me pesquisou sim. Eu deixei apenas o link do meu perfil no seu canal. O resto você ia me buscar. Até mesmo o nome do time que eu joguei, Dreamhouse. Nem o meu nome completo tem nos vídeos. Você mesmo está causando o seu constrangimento. Tanto que eu nem abri o seu perfil no vídeo. Eu nem mostrei sua foto. Não mostrei seu nome. Não mostrei nada. Então para de se vitimizar. Vai lá, me leva na justiça. Eu entendo muito bem como que funcionam as coisas. Eu não estou fazendo nada de errado. Eu completei. Você acha só porque eu sou uma pessoa nova eu não entendo nada. Entendeu? Eu completei isso. Outra coisa, eu tenho POV da live sem corte nenhum. Eu tenho todo tipo de prova que você está errado. Se meus seguidores estão te xingando isso não é culpa minha. Até porque você começou a me xingar primeiro. A POV do xingamento lá. Eu tenho a prova em vídeo. Eu tenho. Tá ligado? Isso é mais que o suficiente. Quer parar de ser constrangido? Simples. Eu encerro a confusão aqui e pronto. O pessoal não vai conseguir te achar pois no vídeo não tem nada que relaciona a sua imagem. E por favor, não busquem nada sobre ele. Não tentem buscar ele, rapaziada. Esqueçam esse cara. E é isso. Eu não vou deixar nada que relaciona a imagem dele. E vocês esqueçam ele. Não vá buscar. Não façam nada. Fechou? Há nada de errado. E não há. Porque não tem nada que mostra quem é ele. Não tem nada. Daí ele veio no meu vídeo e comentou assim. Tropa. Rafael Deoclesiano Lopes Herreira. Esse é meu nome completo. Ouvindo a sua história sinto muito pelo que te aconteceu. Espero que novamente espero que sua nova trajetória te traga paz, amigos e sucesso. Não quero te encarar nos próximos comentários como um ataque. Mas meu propósito não é esse. Não te conheço. Não te conheço. É só passar a minha percepção do que acontece pelo que tivemos junto com os amigos e pelos relatos de seu equipe. Então como forma de conscientização quero que você pense o comportamento que você tem mantido dentro dos servers. Como é que você sabe meu comportamento se eu jogar uma partida com você? E foi você que foi o cara que tá ligado comigo. Foi você que foi... Tá ligado? Acho que você é um excelente comunicador e tem muito potencial para crescer muito mais. No entanto, diversas crianças e adolescentes te acompanham e podem até se identificar com sua trajetória difícil. Não repetir o que fizeram contra você e outras pessoas é o primeiro passo para mudarmos o tipo de sociedade que temos. Infelizmente, o que vi no server em alguns vídeos que você posta é justamente o contrário. Diversos conteúdos são regados a ódio. Não, para o cara, você zoar com as pessoas é ser ódio. É incrível isso, né, cara? Na hora de fazer uma coisinha fofinha para assim, nossa, falar que é ódio? Suave. Na hora de me xingar, ele me xingar, não é ódio não, né? Né não. Mas eu não tô xingando ninguém, cara. Porra, você fala o bagulho zoando com a pessoa. Você tá cometendo ódio? Beleza, beleza. Suave. São regados a ódio. Palavrões, trollagens. Ele mesmo falou palavrão me xingando. Como é que ele cobra palavrão e ele mesmo me xingou de palavrão na partida? Como é que você cobra uma coisa que você faz? Fechou. Trollagens negativas. Demorou, demorou. Aparentemente, você é uma pessoa boa e seu conteúdo é muito bom. Você não precisa disso para crescer. Se estiver disposto a conversar, conte conosco. Vamos voltar aqui, rapaziada. Eu mandei assim, irmão, qual é o seu problema? Você cai comigo na partida, faz aquela babaquice toda e vem com esse papo. Jesus, cara, ainda quer comentar de forma que eu faço mau conteúdo. Se você não gosta de palavrão, não frequenta o ambiente que fala palavrão. Se você vê problema nisso, é um problema seu. Não querer limitar as pessoas com a sua ideologia. Eu nem sei se eu falei isso certo, ideologia. Eu nem sei como é que isso significa muito. Aí mandei um palavrão. Mandei mesmo. Você vê ódio e fica zoando. Se você é um cara chato ou incertinho, o problema é seu. Como eu disse, fique com a sua ideologia para você, não para os outros. Isso não é ideologia, é educação. Qual foi a babaquice que foi feita? Em caso de você não lembrar, você não lembrar que aconteceu, você foi quicado da partida pelos outros três jogadores que estavam comigo. Acabou de admitir que estava com ele. Não foi um problema pessoal meu com você, mas como você disse vindo aqui na boa te dar um toque para você não fazer. Do que não fazer, cara. Mas parece que você realmente não está tão festado com isso tudo e só quer conversar atacando as pessoas. Boa sorte em encontrar amizade assim. Não, demorou, demorou. Aí eu mandei coisa que você não tem ontem. Você provou isso. Ele não tem educação mesmo. Depois ele falou, você foi quicado de um time com pessoas aleatórias e quer realmente achar que isso é um problema individual. Eu estou focado em evoluir para isso, um cara ficar no YouTube e adaptar a vida real também. Incrível, né rapaziada? O cara que começou primeiro e eu que sou o errado da história demorou. E, mano, é igual eu falo, cara. É, eu não vou negar, cara. Eu sou um tipo de cara que tem um humor diferente. Eu fico zoando, tá ligado? Eu não sou um tipo de cara. É igual, o fato de ter acontecido as coisas comigo não define que eu tenho que ser um bobão na minha vida. Entendeu? E eu sei que o que aconteceu comigo na época de escola foi porque eu era um bobão. Eu mesmo até zoou. Cara, eu faria bullying comigo mesmo porque eu era muito bobo. Eu era muito trouxa. Entendeu? E hoje eu sei rebater as coisas. Eu não fico calado mesmo. Se alguém falar comigo, eu retruco. Eu não fico calado. Você quer que eu fique como? Pô, desculpa, gente. Isso. Eu não sou assim mais. Eu mudei e minha vida melhorou. Eu não trato as pessoas maus. Muito pelo contrário. Muita gente fala o Tarot é muito humilde. Quem faz a minha mentoria, por exemplo, fala, velho, eu gosto muito que você tenha uma paciência muito grande e você é muito gente boa, velho. Pô, você não perde a paciência que você tá aqui pra ajudar. Mas, é igual fala. Você fala um negócio de forma de zoeira. Aí o cara tá bolado com você e usa isso como se fosse ofensa. Entendeu? Então, rapaziada, é só mostrar esse vídeo pra vocês que é incrível. E o cara ameaçou de levar na justiça. Tá ligado? Só que aí fica despreocupado, rapaziada. Eu já pesquisei sobre como funciona tudo. Pensei, eu não estou errado na situação. Já busquei ajuda, já busquei ajuda de amigos que são advogados e tudo. Se der algum problema ou algo do tipo, eles falaram, vai, pode ficar despreocupado e etc e tudo. E... Você não tá errado. Primeiramente, ele que começou. Entendeu? Então, é só mostrar esse relato aqui, cara. Que incrível que é, né, velho? Eu literalmente aluguei um hotel na cabeça do cara. Mas é isso, rapaziada. Só mostrar pra vocês o que rolou aqui, fechou? Então, não vai buscar ele. Não tentem achar quem ele é nem nada do tipo, fechou? E fora isso, mano, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal se vocês ainda não for inscritos. E, mano, tenham um feliz ano novo pra vocês tudo, guys. O vídeo é esse, só, tá ligado? Naquele jeitão. Mas é isso, família. Tamo junto demais e é nóis, tropa.